Fala galera, como vocês estão? Hoje é quinta-feira e é o seguinte, vamos para mais uma dica de ArchiCard, não é verdade? Então se você está chegando por aqui, toda segunda e quinta-feira terá vídeo aqui no meu canal sobre dicas de ArchiCard, certo? Então se você tem alguma dúvida como fazer tal coisa, então coloca aqui nos comentários que eu vou ajudar muito para selecionar novos conteúdos aqui para o canal, certo? Então vai ter uma playlist cheia de dicas de ArchiCard. Eu estou utilizando o ArchiCard 23, esse aqui foi um projeto do Intensivão básico que está tanto na plataforma da Layout, lá no curso básico, ele foi gravado em 3 aulas, o Intensivão e o curso básico em 60 aulas, separadamente. Só que o curso básico foi feito no ArchiCard 21 e o Intensivão no 23, então recomendo que você assista primeiro o Intensivão para depois e para o... Então vamos para uma dica de hoje, certo? Então roda a vinheta. Antes de começar a dica, eu quero que vocês vão aqui na descrição e baixem o e-book, isso mesmo, o e-book com guia de detalhes. Tem bastante atalhos curiosos, bem interessantes, certo? E é o seguinte, lá, aliás, se você não viu o vídeo de segunda-feira, eu vou colocar aqui em algum lugar para você clicar, certo? E é o seguinte, eu ensinei a fazer uma cobertura de uma água e uma cobertura de canto. Eu deixei aqui os dois tipos, certo? Deixa eu pegar isso daqui, vou colocar aqui, mudar e também ensinei a fazer isso, tá? Então assistem o vídeo. Deixa eu criar uma cópia. Pronto. Se a gente for no tag, eu não consigo ver a projeção da minha cobertura. Então o que as pessoas fazem? Vem aqui em documentação, linha, clica aqui em botão direito, mostrar como rastreamento, aí eu consigo ver... Não tô vendo nada. Cadê que eu não tô vendo? Ah, agora sim, olha aí. Aí você vem aqui com a linha e vai fazendo. Não é verdade? Tá errado. Não é assim? Deixa eu tirar isso. Pronto. Você vem aqui, ó. Vai lá na cobertura. Você vai selecionar a sua... Seu telhado. Você vem aqui na cobertura, né? No nível da cobertura. Seleciona a sua cobertura. Vem aqui, ó. Em planta e corte. E onde tem apenas piso de origem, você vai colocar piso de origem e um piso abaixo. Ok? Vamos lá pro tag. Aqui, ó. Ele já apareceu. Aqui também, ó. Já tá aparecendo aqui. Você pode até vir aqui, ó. Realização e passar pra frente. Mas não vai passar pra frente porque ele tá igual ao nível do piso, né? Eu vou clicar nele, ó. E vou afastar mais 20 centímetros. Olha só. Ele já apareceu. Caso o seu não tiver aparecendo. Caso o seu não aparecer, você coloca aqui, ó. Projetada com linhas acima. Ele esteja desse jeito aqui, ó. Se tiver apenas a linha do contorno, ele vai aparecer o telhado todo. Você vai clicar aqui, ó. Projetada com linhas acima. Certo? Então, já apareceu a parte de cima do meu seu telhado. Aqui na planta de cobertura, eu não tô vendo o muro que tá ao redor do meu terreno. Já no térreo, sim. Então, você vem aqui, ó. Na planta de cobertura. O seu projeto. Qualquer. Vem aqui, ó. Em documentação, pano de corte em planta. E aqui, ó. Ele tá dizendo pra mostrar um piso acima. Eu não. Eu não quero. Eu quero que mostre um piso abaixo. Só colocar esse 1 aqui. Clico em OK. E olha só. Apareceu o muro na minha cobertura. Então, agora eu já posso fazer o quê? Uma planta de cobertura, planta de layout, como vocês falam aí. Então, pronto. Ué. Felipe, cadê? Sumiu o desenho. Eu acabei de colocar o meu desenho aqui. Pois é. Cadê o meu desenho que eu acabei de colocar aqui? Tá aqui, ó. Pronto. Então, pronto. Gostaram da dica? Então, é isso. Eu fico por aqui. A gente se vê segunda-feira com mais dicas de ArcCard aqui no meu canal. Nossa, esse vídeo foi bem curto em relação ao de segunda, né? Bora lá. Então, foi isso. E bons estudos. Ah, baixe o e-book.